Fala pessoal, beleza? Fernando Aldinho na área novamente, dessa vez a gente vai ligar no Gakundi aqui nesse capítulo Mas antes de prosseguir tela, deixa eu voltar um pouco aqui Vou fazer um upgrade no meu personagem aqui, que eu acho que agora vai precisar, né? Tinha coisas pra fazer lá em cima, cara Vamos ver aqui, vamos pra vila de núcleo Deixa eu ver se eu compro alguma coisa aqui pra... Não é isso que eu quero Ok, vamos ver se tem alto pra procurar Ah, ok Eu tô guardando esse dinheiro aqui, mas não sei porquê Um momento novo Beleza, espada planejante, espada de fogo Tá no nível máximo Desbloqueado, desbloqueado e de armas aqui Ah, o que que eu mais uso? Asfada de gelo, tá no nível máximo Esco escudo também Ah, ataques bloqueados ou repetidos neste meu coração Legal Ah, melhorias armadoras de gelo máximo Essa gelo máximo também Bola de fogo infinitas Aosais palestras de fogo Biomasmo Toros mais e menos Duplo de espólios mais que estranhão Não arruma na lama Ah, velocidade máxima Ah, agora tá completo esse daqui Essa aqui tem que ficar com quatro E essas aqui Só recupera a vida Ah, ataques não Ataques não Ataques 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 Deixa eu falar dessa mulher aqui Ah, rumores de que alguma confusão aconteceu no castelo Tudo bem Já faz tempo que o senhor Flick vai sumir Ou, que será que a confusão aconteceu? St Mikoto Ataques Opa Opa Oh, eu vou pegar ele Ah, eu vou pegar ele Ah, eu vou pegar ele Ok Ah Ah Eu vou pegar ele Ah Oh Oh Tem que botar com os lá, porque eu não entro, né? É, o que você pode comer isso no castelo? Não, eu não entro. Eu vou ir. Tchau. O que vai ser? Ai, agora! Caramba, um vídeo de cima O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?